Triplo Tsunami, 2018 Mega Triad de Eclipse, 6 planetas retrógrados e as consequências, por James Tiberon, newsletter 11 de agosto de 2018, mantenha o foco mental no positivo e ore hoje na abertura do eclipse final, hoje é um momento perfeito para oração e meditação profunda, hoje é a energia do eclipse hoje para o foco de intenção meditativa, unidades de força vital, a caça, são projetadas na abertura de eclipses, a transmissão de energia vital por 24 horas antes e após o ápice do eclipse, com luz brilhante coerente e iônica, estes facilitam o potencial de manifestação amplificado da intenção focal e oração, O eclipse solar de hoje, na lua nova, é um evento extremamente importante e representa um clarão crítico de energias, em suas consequências, embora ainda exista muita energia errática, a lua crescente diminui, em certa medida e grau, a intensidade retrógrada contínua, no entanto, a consequência é a frase-chave, a fase mais intensa de 2018 ainda não acabou, A energia continua a estar na vibração um tanto errática de seis planetas retrógrados até 19 de agosto, Mercúrio move-se direto no dia 19, seguido por Marte logo depois, que segue no movimento direto em 27 de agosto, até o final de agosto, com Marte e Mercúrio finalmente ambos em movimento diretos, apenas quatro planetas estão retro, até 7 de setembro, e após esta data apenas três permanecem retro, Urano, Netuno e Plutão, as energias e as emoções de fundo astrológicas, da fase tríade retro, como descritas abaixo, ainda estão em vigor, por mais oito dias após o eclipse solar de hoje, embora o eclipse seja o final da tríade, e abre-se para uma fase melhor em setembro, estaremos em uma intensidade máxima através da lua cheia no final de agosto, aspectos dos três eclipses vão misturar em um campo de frequência amalgamado, as astro-características listadas para cada eclipse são mais fortes no ápice de cada um, mas pode continuar através da sequência da energia ligada à tríade de eclipse, enquanto as porções mais poderosas da tempestade da tríade retroestendem-se intensamente até 18 de agosto, e gradualmente diminuem até o dia 7 de setembro, o equinócio de setembro será uma incrível energia iluminadora, a recompensa por nadar através da loucura da tríade, os sete sagrados meteoros de códigos crísticos foram iniciados, e entrarão em plenitude em setembro, este será um espetacular equinócio na lua crística, ainda não acabou, mas está melhorando, respire fundo, mantenha seu foco no positivo, este deve ser o tema principal até o final de agosto, embora diminua depois do dia 19, existem seis planetas em fluxo retrógrado, intenso e recolhido para trás, incluindo Mercúrio e Marte, na verdade, Marte está no seu ponto mais próximo da Terra agora, na verdade, do que será nos próximos 37 anos, o seu impacto retro é compreensivelmente extraordinariamente potente devido a proximidade e refluxo retrógrado, a lua cheia de sangue e eclipse lunar total, o eclipse mais longo deste século, aconteceu 14 dias atrás, mas sua energia é ainda muito intensamente presente, na lua minguante, levando ao eclipse solar na lua nova em 11 de agosto, a fase de agora pode ser talvez a mais emocionalmente errática e tentadora do ano, e isso se aplica para todos os posicionamentos do zodíaco, água e ar e, especialmente, os signos de fogo e terra, ela irá aumentar a marcha lenta após o eclipse, mas permanece bastante intensa, com aspectos temperamentais, e temperamento é o texto apropriado, porque vai se sentir como impulsos e emoções de fundo, mantenha o foco mental no positivo e ore hoje na abertura do eclipse final, novamente, use a energia do eclipse para foco da intenção meditativa, unidades de força vital projetadas durante os eclipses facilitam o potencial de manifestação ampliada da intenção focal, neste amálgama de energias, os ânimos podem facilmente explodir, sem justificação, pequenos problemas, que normalmente não incomodariam você, podem parecer muito irritantes, causando uma reação exagerada, descontrolada, uma explosão de temperamento inapropriada e isso pode levar a arrependimentos, relacionamentos danificados e outros conflitos, as tentativas de negociar conflitos ou negociações agora podem, na verdade, piorar as coisas, evite fazer montanhas de montículos, especialmente entre agora, e, na verdade, seria prudente evitar confrontos nas próximas três semanas, falha de comunicação é bastante provável, mal entendido é comum em mercúrio retro, quando combinado, em agosto, com a Marte retro, essa definitivamente não é a melhor energia para resolver disputas, nem o melhor momento para se chegar a um acordo ou negociar negócios ou finalizar contratos, adicionar combustível ao fogo, a lógica não é tão nítida nesta fase, raciocínio pode estar estranhamente fora do centro, bastante fora do caminho e distorcido, pense com muito cuidado antes de agir, pode-se chegar a decisões irracionais ou conclusões distorcidas neste momento, você pode muito bem tomar decisões nesta fase que são, tão erradas que você pode, mais tarde, dizer, o que diabos eu estava pensando, esta retroastronomia multifacetada também pode se manifestar como um momento de dúvida e energia letárgica, um sentimento de ansiedade, confusão, preguiça, desespero e de impressão, nesta fase de extremo movimento para trás, você pode encontrar um progresso frustrantemente lento em seus projetos, atividades e relacionamentos, você pode se sentir como se estivesse desesperadamente preso, preso no melasso, preso na calmaria da imobilidade, você deve evitar a raiva, o medo, a dúvida e a depressão, essas emoções negativas podem facilmente mergulhar você em profundezas tóxicas, nesta fase irregular e intensa, então, segurem seus chapéus, centralizem os vagões.